Bom, vou tirar uma dúvida aqui que eu sei que muitos tem, que é se o jogo Gears 5 tem aí, tem um modo tela dividida, né? Pra você jogar com seu amigo, uma divisão de tela mesmo. Bom, quando você vem aqui na página do jogo, você desce um pouco aqui, você vai ver que tem alguns modos aqui de jogo e tem um modo coop tela dividida compartilhada. Então sim, esse jogo aqui, a própria Steam confirma que dá pra jogar ele em tela dividida com o amigo, tá? Então é isso, se eu tirei sua dúvida, deixa aquele like, se inscreve aí e até mais.